Seu Pauro, Pauro, Pauro mesmo, seu Pauro, japonês, Pauro Sá, ele chamou o tribuna da massa, não é brincadeira não, ele chamou o tribuna da massa pra falar o seguinte, é o seguinte né, tem cachorro bravo aqui ao lado de casa, será que tribuna pode resolver? Tribuna foi lá, seu Pauro, pra resolver o negócio do cachorro? Essa é do Roberto Carlos, hein? Eu parei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, é, quem é que não adora ter um cachorrinho? Só que o seu cachorro, você pode gostar, mas de repente o vizinho não gosta, e é o que tá acontecendo com o seu Paulo, do lado da casa dele tem o vizinho que tem cachorros, e segundo o seu Paulo, todo mundo que passa na rua, que jeito que o cachorro faz? É, cachorro fica e passa ali, né, então a gente tem problema de coisa tudo, a gente quer dormir, não tem nem como a gente, não consegue dormir. Mas o cachorro faz isso alto? É, nossa senhora! Como que é alto? Ah, ele faz assim né, não ficando, não, não, deste jeito. Bem altão. É. A gente acorda com aquele, aquele, atido, atido. É, isso. Então, e se eu falar com aquele, eu fico bravo no cachorro, e ele sabe como é que faz. O senhor fica bravo, o cachorro, o senhor fala o que é pro cachorro? Aí ele fica bravo, né? O senhor fala o que é pro cachorro? Aí eu falei, cala a boca. Como é que é cala a boca em japonês? Damatoré. Damatoré! Com a imagem de Leco Vedes e de Morigal, lá do seu Paulo, para o Tribuna da Mássia. Tchau, seu Paulo. Como é que é tchau em... Sayonara. 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 Ai, ai, ai.